Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustDoctor. Você é um toque do seu consultório. Sistema de gerenciamento para web, iPad e iPhone. www.justdoctor.com.br. 3043-1244. Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV. Hoje eu vou conversar com o Célio Esteves Cavalcante. Ele é técnico consultor da Abraps. E nessa entrevista você vai saber o que é a Abraps e como ela pode te ajudar na tua saúde e no seu bem-estar. Não é isso mesmo? Isso. Mas eu gostaria que você me falasse das suas especializações. Bom, eu tenho graduação em Direito, tenho especialização em Administração Hospitalar e de acordo com a minha função, eu fui 35 anos sempre na área de saúde, eu me especializei em planos de autogestão, que seriam os planos vinculados às empresas e aos órgãos que patrocinam. E hoje estou disponível com a Abraps, prestando uma consultoria. Então você se especializou em planos, mas hoje é um programa. É um programa. A diferença entre plano e programa é que o plano custeia a parte hospitalar de internação e cirurgias. E o programa atende a outras áreas da saúde, mas não especificamente a hospitalar. Ele não cobre hospitais e cirurgias. Tá certo. Vamos falar um pouco mais sobre a Abraps. Aliás, conhecer um pouco mais. Me conte como ela foi fundada, como ela criou e como ela funciona. A Abraps é uma empresa privada, voltada à área de qualidade de vida, promoção e qualidade de vida. Ela foi idealizada e constituída exatamente para cobrir uma ausência que teria de assistência às pessoas, ao trabalhador, em função do elevado custo dos planos de saúde em geral e a falta de cobertura do SUS, do sistema público. Ficou um vácuo aí e vocês vieram preencher. Eu diria que a partir do momento em que a regulamentação chegou, se impôs aos planos em geral, não só da supletivos, suplementares, mas também os planos mercantis, como tem vários aí, a Mil e etc., criou-se um acúmulo de pessoas que não têm acesso a esses planos mais. Então, eles ficaram praticamente desamparados. Ou eles ficavam na fila do SUS, ou então tinham que ter que desenvolver. Agora tem uma solução, tem a Abraps. Eu já me pergunto logo em seguida quais são os médicos e especialidades que vocês têm. A Abraps, pela sistemática de trabalho que ela impôs, ela tem vários parceiros, profissionais, médicos, clínicas, o Hospital do Pênfico, por exemplo, é um dos nossos credenciados. E ela consegue, dado esse relacionamento, tornar mais próximos esses parceiros. E com isso, marcação de consultas com um prazo bem menor do que é comum. É porque hoje é difícil marcar uma consulta. Nós marcamos consulta com três, quatro dias, dependendo da especialidade. Então, nós atuamos em praticamente todas as especialidades médicas necessárias. Não só na área médica, como também em outras áreas da saúde, como fisioterapia, fonoidologia, odontologia. Tá certo. E a rede de desconto, como é que funciona? O desconto, ele é utilizado para aquele produto, para aquele serviço que a Abraps não disponibiliza. Mas ela contrata esse através de tabelas das suas categorias, por exemplo, laboratórios. Tem uma tabela que é usada pelos laboratórios para os planos... Que eles cobram o preço normal lá. Eles cobram, muitas vezes, para o próprio plano de saúde, em geral. Só que o usuário, pessoa física, ele não tem acesso a esse custo. Só se ele estiver vinculado a algum programa. E aí vem a Abraps e fornece essa tabela para que ele possa ter... Fazer esse exame é um custo bem razoável. Eu diria que ficaria até 50, 60% do preço de mercado. Ok. Eu, como empresa, como empresário, como é que eu posso usar o serviço da Abraps? O que ele pode trazer de benefício para a minha empresa e para os meus funcionários? É interessante isso, porque quando você fala em programa de saúde, você está sempre voltado para o lado do empregado. A empresa, ela vai ter o reflexo disso aí. Um colaborador bem cuidado, com saúde, ele vai produzir melhor. E vai te dar mais lucro. Ele vai estar mais animado para trabalhar, inclusive, com saúde. Só que a empresa também precisaria. Então, hoje, a Abraps está desenvolvendo um produto que é na medicina do trabalho, que vai entrar como sendo um benefício para a empresa contratante. Então, a empresa solicita ao nosso consultor, nós mandamos lá, ele apresenta todos os produtos, a empresa contrata e ela também ganha esse benefício da medicina do trabalho. Quer dizer, existem empresas que têm um maior número e menor número de demissões, admissões. Isso vai ser custeado pelo programa Abraps também. Entendi. Então, num breve resumo, eu como empresário, eu faço um contrato com a Abraps, eu recebo os cartões que eu vou repassar... Dos seus funcionários. Dos meus funcionários que eu vou repassar para eles, eu posso pagar uma parte, eles pagam uma outra parte. Exatamente. Normalmente, a empresa, ela é patrocinadora. Então, ela vai patrocinar como? Através do pagamento de uma parte da mensalidade. E o funcionário paga outra parte? É, mas às vezes a empresa, não, eu só quero pagar 30%, tudo bem. É negociável, é negociável. Mas tem que haver o pagamento por parte da empresa. E de posse desse cartão da Abraps, o funcionário pode marcar a sua consulta médica e ter descontos? Nós temos um sistema de atendimento por telefone, onde são marcados, uma central de atendimento, onde são marcados todos os serviços e principalmente consultas médicas. Tem o retorno para o usuário, ele recebe, olha, a sua consulta está marcada, confirmada com o doutor, falando de tal, tal hora e pronto. E no caso dele precisar fazer exames, aí entra a rede de descontos? Entra a rede de descontos. Nós temos um produto, que seria um programa, que disponibiliza também laboratório, que é o plano Diamante Premium. Ele dá a cobertura de consultas médicas, exames laboratoriais e odontologia. Que bom. E atualmente é o que mais estamos trabalhando nessa área do plano Premium. Bacana. A gente vai para um pequeno intervalo, mas logo em seguida você vai saber como cuidar da sua saúde e ainda ganhar dinheiro. É isso mesmo. Fique com a gente. Você está de volta aqui no interviu do programa Festas e Eventos TV. Estamos falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida e falando sobre a Abraps com o Célio, que é um técnico consultor da Abraps. Célio, basicamente é trazer qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. O programa contempla uma série de atividades na área de saúde com esse objetivo. Qualidade de vida total e direito de ser feliz. Agora eu fiquei pensando, nós falamos das empresas lá. E eu como pessoa física? Eu não estou trabalhando em lugar nenhum. Mas eu também quero ter esses privilégios. Como é que faz? No início, a Abraps era vinculada ao sistema corporativo. Para você, como eu falei, através da empresa. Mas essa realidade da necessidade de atender também como pessoas físicas é uma demanda em potencial significativa e a Abraps teve uma atenção especial para isso, abrindo a possibilidade através do programa Network. Então hoje, pessoa física, através do seu CPF, por que CPF? Porque não existem duas pessoas filiadas ao sistema. Apenas uma filiação. Então, a partir daí, não tem como filiar duas pessoas com CPFs diferentes nem o mesmo CPF. E como é que funciona esse Network? O Network, basicamente, ele contrata da Abraps, individualmente, o programa que vai lhe dar todos os benefícios, consultas. Igual ao corporativo? Igual ao corporativo. O teu cartão, o meu médico. É o diamante VIP, indicador. Então, quando tem essa expressão no cartão indicador, significa que ele pode indicar pessoas para também se filiarem e aderirem ao programa Abraps Saúde. Entendi, mas voltando um pouquinho. Eu vou ter todos os benefícios que eu tenho lá no corporativo. Vou poder marcar médico, vou poder ter desconto nos exames. Principalmente os benefícios. Porque os benefícios, como eu falei, não se resume à marcação de consulta médica, nem exames médicos. Tem a parte odontológica. Você tem os descontos em academias, universidades. Tem uma série de produtos que congrega esse programa. Certo. E quando eu contrato, eu pago uma mensalidade? Exatamente. Então, se você contrata individualmente, você tem duas formas de pagamento. Está lá previsto no site, ou através de boleto, ou através de cartão de crédito, onde você compra e paga por todos esses serviços que você vai ter. Só que não é só isso. Como você é um indicador, você pode também indicar pessoas. Cada pessoa que você indicar e aderir ao programa, você vai receber um bônus por isso. E esse bônus é em dinheiro? Em dinheiro. É pagamento em dinheiro. Mas peraí, deixa eu entender esse negócio aqui. Então eu vou lá, faço um contrato com a Abraps, pego meu cartão, vou no médico, resolvo minha parte de saúde, e aí eu falo, olha, estou usando, estou gostando, eu quero indicar para você. O meu amigo vai lá, contrato com vocês, eu ganho dinheiro em cima dele. Exatamente isso. Ele adquirindo um programa como o seu, aderindo ao programa, ele vai pagar um percentual sobre esse valor, você vai receber um bônus. Cada vez que você indicar uma pessoa, você recebe um bônus correspondente a essa pessoa. Sérgio, mas esse tipo de negócio, tem algum paralelo aqui no Brasil? Olha, isso é a venda direta. Não é novo, não é novidade, a Avon lançou isso há anos, era a venda em residências, hoje tem porta a porta, tem várias, Jequiti, Avon, Boticário, tem uma série, M.O.A., tem uma série de empresas que já atuam dessa maneira. E não é há pouco tempo não, isso é há muito tempo. Então vocês não inventaram a roda, vocês só estão melhorando a... Exatamente. O que nós encontramos é que através de produtos de saúde, você também pode utilizar o mesmo mecanismo. E com isso facilitar a vida de muita gente. Daqueles que não teriam acesso, a não ser no pessoa a pessoa, no porta a porta. Então nós temos consultores para isso e cada consultor vai desenvolver a sua rede. Então por isso no network, que é rede, nós incluímos a palavra quer, que é cuidado. Então na realidade você está vendendo um produto de saúde e ganhando com isso. Por isso que quando eu comecei a entrevista eu falei que além de cuidar da saúde, ia ganhar também dinheiro e eu fiquei sabendo agora qual é a maneira que a gente pode fazer isso. Cara, eu acho que vocês vão ter muito sucesso porque... Nós esperamos. Eu tenho ouvido falar muito bem, fizemos o evento onde vi várias pessoas participando do lançamento. O mês passado. E eu vi várias pessoas aderindo. Sim. Já conversei com pessoas que usaram e estão felizes. Eu quero parabenizar vocês aí por essa atitude e por essa ação. É até importante ressaltar que o que está sendo comercializado é o produto. É o programa de atenção à saúde que a Abraps montou para atender a sociedade. Então trabalhadores de qualquer empresa e agora pessoas físicas podem obter esse produto dessa forma. Ok. E para encerrar a nossa entrevista eu gostaria que você falasse para quem está lá em casa e quer adquirir os produtos e o programa da Abraps. Como deve fazer? Eu diria a forma mais prática. Entrar no nosso site ou solicitar o nosso consultor que faça uma visita e nós iremos demonstrar todos os nossos produtos e programa com o maior prazer. Então, meu jovem, muito obrigado pela entrevista, por essas boas notícias. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Ok. O interview vai ficando por aqui. Eu volto num próximo com mais notícias interessantes para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.